Outros assuntos a marcar em atualidade, a Presidente da Fundação Direto, em parceria com a Liga Nazarena na Praia e a Associação de Empregadas Domésticas de Cabo Verde, promove uma formação de assistente de família a 20 mulheres dos bairros de Fonton, Águas Fundas, Pensamento Paiol e Lenca Chorro. A Presidente da Fundação Direto, em parceria com a Liga do Nazareno na Cidade da Praia e a Associação de Empregadas Domésticas de Cabo Verde, promove uma formação de assistente de família a 20 mulheres dos bairros de Fonton, Águas Fundas, Pensamento Paiol e Lenca Chorro. A formação que se inicia esta quarta-feira terá a duração de três meses e serão ministradas sete módulos alicerçados no Saber Ser, Saber Fazer e Saber Ter. Uma ação de formação que visa fornecer aos participantes habilidades essenciais para garantir o seu próprio sustento e melhorar a qualidade de vida de suas famílias. Nós estamos a promover a formação em assistentes da família, que vai muito para além do que tradicionalmente nós chamamos de empregada doméstica. Hoje é dia da mulher cabo-verdeana e nós queremos dar o nosso contributo para a valorização pessoal e profissional de alguns segmentos, nomeadamente esta área ou este segmento de mulheres que prestam serviço, que são trabalhadoras domésticas e que muitas vezes não têm acesso aos seus direitos, nomeadamente o seguro obrigatório de acidente de trabalho, o INPS e muitas vezes o salário que é praticado para elas é abaixo do salário mínimo. Então, queremos promover a sua valorização através de uma capacitação, saber fazer. Mas antes de saber fazer, vamos ter vários módulos de saber ser, não é? Elas se valorizarem como pessoa, mas também como profissionais, terem consciência e saberem, portanto, dos seus direitos e seus deveres. Como também negociar com a entidade patronal que as vai contratar, não é? Mas também podem ter uma outra opção e por isso é que nós dividimos a formação em sete módulos do saber fazer. Elas podem querer prestar serviço em várias áreas. Pode ser só na área, por exemplo, de lavandaria, portanto, lavar a roupa e passar a ferro, na casa, por exemplo, de um solteiro, não é? Podem também tratar de plantas e animais. E hoje já temos na cidade da Praia pessoas que estão a contratar serviço nesta área. Como também podem cuidar de idosos, de crianças, mas também podem fazer o trabalho dependente em que elas são colaboradoras de uma entidade patronal. O objetivo da referida fundação, segundo Débora Catiza Carvalho, é colocar as mulheres no mercado de trabalho. Mas antes de tudo, identificar nos mais diversos bairros da cidade da Praia, mulheres, sobretudo jovens, que estão desempregadas e muitas vezes vão ficando naquele ciclo de pobreza. E a ideia é tirá-las do desemprego, capacitá-las e colocá-las no mercado de trabalho, mas também empoderá-las naquilo que é uma outra educação familiar. Mas também elas próprias se sentirem valorizadas, amarem-se acima de tudo. Nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o primeiro amor é o meu próprio amor, amar-me a mim mesmo. E vamos ter toda esta área do saber ser, com muito foco na minha pessoa, o saber fazer, os tais sete módulos profissionais, cuidar de crianças, cuidar de animais, cuidar de idosos, cuidar da cozinha, plantas, tudo o que nós entendemos que pode ser uma via profissional, mas também depois como é que eu vou gerir o rendimento. E eu tenho falado com muitas jovens que estão desempregadas, mas querem continuar a estudar. E esta formação que nós queremos dar, que é uma formação com vários módulos, poderá permitir a algumas jovens, e nós conhecemos vários exemplos de mulheres que são assistentes de família, jovens, assistentes de família, que estão a utilizar aquele salário para pagarem, por exemplo, as suas propinas dos estudos superiores. Portanto, pode ser uma forma de rendimento transitório para aquilo que é o meu propósito de vida, para aquilo que é o meu sonho profissional. Eu quero ser cabeleireira ou manicure, mas o curso profissional custa, por exemplo, 50 mil escudos. Eu posso fazer uma prestação de serviço através desta formação, adquiro as competências, faço a prestação de serviço e vou fazendo a minha poupança para atingir a minha formação de sonho, por exemplo. Quer seja uma via profissional ou também o curso superior. Por enquanto, a formação será administrada na ilha de Santiago, porque há uma procura enorme pela prestação de serviços domésticos nesta ilha e na cidade da praia em particular. As outras ilhas poderão, com certeza, vir a ser contempladas também de acordo com a procura. Obrigado. Obrigado.